Começa agora o programa do Praciano, o prefeito que vai fazer por Manaus o que o Lula está fazendo pelo Brasil. No distrito industrial, no centro, em reuniões, Praciano vai onde o povo está. Na cidade e no campo, ouve as pessoas e divulga as propostas que tem para administrar a cidade. O Praciano é um homem de valor. Então nós precisamos de um homem sério. E ele é um homem sério. É a melhor opção, sem sombra de dúvida. E por onde passa, Praciano recebe apoio, porque todos sabem que é ele quem vai fazer em Manaus o que o Lula está fazendo no Brasil. Boa noite. Nós vamos dedicar o programa de hoje aos jovens de Manaus. Aos jovens que não têm espaço para lazer, cultura e esporte. Que não têm escolas de qualidade e foram esquecidos pelos governantes. Mas não por Praciano. Ele sabe que os jovens representam o futuro. Por isso, desde o primeiro mandato como vereador, Praciano luta pelos direitos deles. Conquistou a meia passagem, a lei da parada livre, a integração entre as matérias nos currículos escolares. A lei das escolas abertas também é do Praciano. Um projeto aprovado no Congresso Nacional e foi escolhido como modelo pelo presidente Lula. Mas aqui em Manaus, a lei não está sendo cumprida. Um desrespeito que pode comprometer a construção de um futuro melhor. Mas os jovens sabem. É Praciano que luta por eles. É Praciano que tem propostas concretas para a juventude. Oi pessoal, agora nós vamos conversar sobre cidadania. A gente sabe que ainda falta muita coisa para a nossa vida melhorar, para que a gente possa também mudar o futuro da nossa cidade. E o Praciano também sabe disso. Tanto é que já há alguns anos ele vem lutando com todos os estudantes e já conseguiu, inclusive, algumas melhorias. Melhorias essas que muita gente aqui nem sabe quais são. E eu queria saber aqui primeiro quem aqui usa a meia passagem. É bastante gente, né? Vocês sabem que a meia passagem, ela vale o ano inteiro. A gente também estuda fora do período escolar, então acho que isso é muito importante para a gente, porque além da gente estar estudando, a gente pode ir em teatros, em cinemas. Bom, hoje a meia passagem vale todos os dias do ano. Inclusive nas férias. A gente sabe que a educação não está só na escola. A educação está em todo lugar. Alguém aqui sabe quem foi que lutou por isso em Manaus? O Praciano. O Praciano. Está na ponta da língua, né? Bom, nesse papo já deu para perceber que o Praciano está do nosso lado. Você já tomou sua decisão? Ainda não? Então pesquise. Compare o que os outros candidatos já fizeram com o que o Praciano já fez pela juventude de Manaus. Se liga. Vote consciente. Eu sempre me preocupei com os jovens. Conheço as dificuldades para conseguir estudar, para fazer uma faculdade, para encontrar o primeiro emprego. Por isso, lutei pelos estudantes e foram muitas as conquistas. Mas posso fazer muito mais. Peço o seu voto para, juntos, mudarmos essa situação. Como prefeito, vou abrir as escolas nos finais de semana para que os jovens tenham mais espaço para o lazer, para a cultura e para os esportes. E as salas de aulas, ociosas, desocupadas nos finais de semana, serão abertas para cursos profissionalizantes gratuitos para preparar nossos jovens para o mercado de trabalho e, principalmente, para o primeiro emprego. E não é só isso. As escolas vão estar equipadas, com professores motivados e com melhores condições de trabalho. Educação não é apenas construção de prédios. É construção de cidadãos. Em Brasília, o Lula criou uma secretaria para a juventude. Aqui também vou criar uma secretaria com uma política pública e especial para os nossos jovens. Assuma esse compromisso, porque você merece ter um prefeito, que vai lutar ao seu lado em busca de um futuro melhor. Praciano 13 Praciano conquista mais apoio em Brasília. O ministro da Justiça, Tasso Genro, e líderes do governo sabem. Praciano está preparado para administrar Manaus com seriedade. Manaus também pode contribuir com a segurança pública. Por isso, te convido a eleger um prefeito do PT. Praciano tem compromisso com a mudança. Vote 13, vote PT, vote Praciano. Por isso, em Manaus, vamos votar no Praciano, vamos trabalhar em parceria com o presidente Lula. Vote PT, vote 13. Toda manhã, Nilton enfrenta o transporte coletivo para ir à universidade. Um dia, ele conheceu o Praciano e se ligou em suas ideias. Ocasionalmente, encontrei o Praciano fazendo discurso sobre a questão do transporte público. Então, fui lá conversar com ele, notei que ele, pô, tinha um... Os argumentos dele eram plausíveis, ele tinha propostas viáveis. E daí, pô, ele me ganhou isso. Esse é meu primeiro voto de confiança e vai para o Praciano. Praciano vai fazer Manaus ficar bonita, como essa gente aflita em outros tempos nunca viu. Nós precisamos dele para fazer nessa cidade o que o presidente Lula está fazendo no Brasil. Praciano 13, o prefeito da gente. Praciano 13, o prefeito da gente.